Agora é só achar o Hulk e dar o fora. O que você encontrou na Nika? Que tal se eu ficasse com isso? Eu acho que não. Que decepção. Bem-vindo de volta ao mundo dos vivos. Você não parece muito bem. Todas as unidades, encontrem a garota e não me atrapalhe. Tem algo de errado com você. Algo diferente. É um perigo dentro de você, não é? É a culpa que ele sente. É um perigo dentro de você, não é? Isso está ficando divertido. Isso está ficando divertido. Não se livrou do pé e nem se uniu a ele. Agora está preso no meio do caminho. Um gorila irracional. Talvez nem chegue a ser um gorila. É uma palavra gentil demais para uma coisa grotesca como você. Achei as plantas do arquivo. Acho que vou chegar até você. Não posso esperar para que ela esteja aqui. Está subjeto. O poder daqui foi onde eu evoluí. Não só fica. Não posso esperar para você. Aplausos. Um perigo. Entre muitos ch�os. Há alguns ch�os. O poder daqui foi uma coisa. Tem algum land de caros em cima. Um perigo. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.